Eles todos esperam em Skyrim. Você deve simplesmente encontrar o caminho. Eles escolheram evitar as estradas. Mas é claro que andar fora das estradas também é perigoso. E aí galera, beleza? De volta aqui com a série do game The Elder Scrolls Legends. Cara, esse card game da Bethesda está realmente incrível. Vamos continuar aqui a nossa jornada pelo mundo de Skyrim. Agora estamos no capítulo 6. Vamos enfrentar aqui os lobos. Vamos lá. Ainda tem mais elementos a ser introduzidos no jogo. Conforme a gente vai jogando vai aparecendo. Provavelmente eu vou gravar só esse capítulo aqui. Eu estava juntando dois capítulos em um. Por conta de ser mais curtinho. Agora esse aqui provavelmente vai ser um pouco mais longo. A calada da noite esconde os lobos. Você não pode atacá-los até eles se revelarem. Ah, vai ter furtividade então. Não baixe a guarda ou esses lobos vão nos rasgar das sombras. Legal. Provavelmente ele vai pôr aquele esquema lá de furtividade né. Algumas cartas nesse tipo aí. Criaturas jogadas em uma zona das sombras ganham cobertura por um turno. Criaturas com cobertura não podem ser atacadas. Isso mesmo. Então vai ser por zona né. A zona vai ter aquela cobertura. Ela não pode ser atacada no primeiro turno como vocês viram aí. Lobo filhote. Beleza. Dois de mana. Tem o Diabetes que eu posso atacar. E tem essa daqui. Diabetes dá um mais dois. Então vamos atacar diretamente né. Porque eu ainda não posso atacar ele. Beleza. Eu destruí a minha. É. Lobo até o azar. Certo. Vamos continuar aqui desse lado. Cara. Eu vou dar dano direto. Esses lobos aí. Tá. Tô só um de ataque. Provavelmente ele vai querer matar essa minha carta aqui. Então tá tranquilo. Então bacana. Tem esse esquema de zonas aí. Eu achei que ia vir cartas com furtividade né. Ah. Essa ali invoca mais uma. Talvez tenha outros elementos aí né. Em outros. É. Outras zonas diferentes né. Não sei né. Criaturas aliadas. Uma vez jogadas. Uma vez jogadas. São permanentes. E fornecem benefícios contínuos. Ah. Criaturas aliadas. Ganham mais zero. Mais um. Em progresso. Será que é essa. Que ele falou que é permanente. Ah. Legal. Então essa daqui. Ela ó. Eu também não. Não tinha visto nada assim. Ela fica permanente. Então toda vez que eu colocar uma carta. Ela sempre vai ganhar mais um. Ou. Mais zero. Mais um. Que é. No caso seria na defesa né. Ah. 2. 2. É. Não posso. Não posso atacar ainda né. Ah. Ele tá com furtividade ainda. Lobinho. Beleza. Finalizar a jogada. Outros lobos aliados. É. Esse deck. Esse deck dele. É. Pro lobo né. É só invocando mais lobo. E deixando eles mais fortes. Causar um de dano. Ah. Bacana. Eu tô com 5. Essa que é interessante. Porque eu já posso matar aquela né. Bandar. Te amaldiçoe. Mas eu perdi 2 de mana né. Mas beleza. Vamos continuar aqui. Ah. Essa aqui já é guarda. Essa aqui foi a que eu ganhei. Na última. No último modo história. Eu acabei melhorando ela né. Nossa. É muito lobo. Apesar de ser um 1 né. Ah. Beleza. Eu tenho 4 pra jogar. Nossa. Esse daqui é forte hein. 4. 7. Esse é 3. 6. Mas aquele lá gasta 6. Ah. Eu vou utilizar esse daqui pra me defender. Eu posso deixar ela mais forte ainda cara. Ou 2. 2. Eu guardo pra essa né. Vai ficar 6. 9. Essa aqui fica 5. 5. 5. 9. Ah. Deixa eu pensar aqui. Bom. Eu vou guardar essa carta aqui. Se eu pôr nele aqui. É. Vai ser bom pra mim causar um bom dano né. Vou pôr nele aqui. Pelo verde. O Bocanjal causou um bom dano direto nele. Tomara que venha aquela carta que dá 1 de dano em todos os inimigos né. Aí já vou. Já vou poder pelo menos eliminar esses lobos aí. Ele resolveu sacrificar os lobos pra matar minha carta né. Isso é muito bom. Nossa. Ele mata 3, 4 e invoca a mesma quantidade na sequência. Que carta é essa aqui que eu não lembro dela. Ao invocar outra criatura você recebe 1 de saúde. Ah. Beleza. Cara vou pôr essa aqui desse lado pra me defender. Esse tigre é forte hein. Ahn. É. Já posso atacar com essa né. Tem que atacar direto né. Já que eu não posso atacar os lobos né. E vamos passar a vez. É. Aos poucos ele vai matar a minha. Só ficou 1 de vida. Cara. Ele tá tipo. Comendo pelas minhas. Deve ter uma beirada né. Ele vai só matando aos poucos. Aqui eu ganhei um de saúde. Essa aqui é a guarda também. Ah. Vou pôr aqui porque. Por causa ali já vai morrer né. Vamos pôr essa aqui desse lado pra atacar. Vamos lá. Ataque direto de novo. Beleza. Perdeu mais uma runa lá. Ih. Vamos passar a vez aqui né. É. Se ele não der um jeito naquelas. Nas minhas cartas ali do. Do lado esquerdo né. Ele vai perder. Só ali tem 9 de ataque. Ah. Ele não tem nenhuma carta de guarda né. Ah. Essa carta aqui é bacana. Eu queria ter jogado ela. Eu não. Até hoje não utilizei ela. Ah. Há um plano. Sempre há um plano. Beleza. Vai acabar aqui né cara. Não tem mais o que fazer né. Pra ele já era. Uma vitória. Vamos ver o que eu ganhei dessa vez. Assim que eles acabaram com as feras. Ouviram um gemido. Um filhote de lobo amedrontado. Eles o adotaram. Ah. Bacana. Vou ganhar uma carta de lobo agora. Ah. Adotar ou expulsar né. Ah. Essa aqui. Dá mais 2. Enquanto você tiver. É a maior quantidade de criaturas nesta zona. Ah. Bacana. Como eu disse né. Você faz escolhas durante o modo história né. O que faz diferença. De acordo com as cartas que você pega. Isso é bem legal. Essa daqui. É. Profecia. Invocação. Causa 1 de dano em todas as criaturas inimigas nesta zona. Ó. Boa. Profecia. Destrói uma criatura. Muito bom também. Então. Bom galera. Isso aí. Vou finalizar o vídeo por aqui. Capítulo 7 vai ficar pro próximo vídeo aí. Espero que vocês continuem me acompanhando nesta série aí. Trazendo todo o modo história do The Elder Scrolls Legends cara. Que realmente tá muito bacana. É. Vou tá deixando o link do jogo aí na descrição. Pra você que gostou e quer conhecer. Vai lá. Dá uma olhada. Realmente é um card game que vale a pena aí. Você tá conferindo. E bom galera. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixe seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu.